Boa noite, Brasil. Boa terça para todo mundo. Boa semana. E a gente voltou de novo para mais uma terça-feira aqui com muita informação e muito conhecimento na voz da costura, porque essa é a nossa promessa aqui nesse quadro, trazer informações para vocês e contribuir para que todo mundo consiga crescer nessa profissão de costureira, costureiro, modelista e assim por diante. Quem vive em torno desse mundo da costura possa crescer cada vez mais. É por isso que a gente traz informação aqui para vocês. E a voz da costura, a gente tem o apoio da Mundial Réguas, que está aí na tela de vocês, se seguirem ele lá no Instagram. Mundial Réguas, que é fabricante da régua que foi desenvolvida... Opa, errei. O meu contra-regra aqui, que sou eu mesmo, estou errando aqui. É esse banner aqui, que é o cupom DIANA10. Você entra no site mundialreguas.com.br, você pode adquirir uma régua da Diana DeMarc, que é essa aqui que ela está segurando, a dianinha pequenininha ali que a gente coloca nas sextas-feiras também para vocês verem qual é a régua que a Diana desenvolveu junto com a Mundial Réguas. E você pode comprar com 10% de desconto utilizando o cupom DIANA10. É isto então. Dito isso, a gente vai dar início aqui na nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos conversar com o Bederet, que tem uma experiência de mais de 30 anos de indústria têxtil e a gente sabe que tem muita gente aqui que nos segue, que acompanha a voz da costura, que acompanha as nossas lives, que tem vontade, tem projeto, tem o sonho de fazer uma confecção, de criar a sua marca e tudo mais. Então, quanto mais informações a gente conseguir trazer aqui nesse sentido, melhor para quem está querendo empreender na costura. Mas antes disso, antes de chamar a Bê aqui para a gente conversar, eu queria falar para vocês sobre uma coisa que nós falamos na semana passada. Já na live, vai Paulo também, a gente comentou sobre isso. E isso já é uma realidade, já estão todos os detalhes estão acertados e nós já temos tudo certo. Para a nossa semana, semana que vem, a gente vai ter uma semana dedicada inteiramente aos tecidos. Vocês vão conhecer tecidos planos, malhas, vão ver a parte técnica dos tecidos também. Vai vir uma pessoa para falar sobre a parte estrutural das malhas e, enfim, são quatro dias, do dia 5 ao dia 8 de julho, onde o nosso assunto vai ser tecido. Tecido, plano e malha, do início ao fim. Teremos, na segunda-feira, Fernando Klein, que é técnico na área de têxtil. Ele vai falar sobre a parte estrutural e técnica da malha. Nós vamos ter, na terça-feira, Cleonice Cavicchioli, da Cavicchioli Têxtil, que vai falar sobre a aplicabilidade da malha, quais os tipos de malha, como você vai escolher uma malha e assim por diante. Na quarta-feira, dia 7, o Rafael Barra, da 104 Tecidos, vai falar para a gente sobre tecidos planos. E, na quinta-feira, Diana DeMar, que entra dizendo como você escolhe esses tecidos para costurar. E eu vou passar para vocês aqui uma prévia disso que vai vir aí. E já, a gente já volta aqui com a Bebelec, só um pouquinho. Que bacana, né? Então, marca na sua agenda. Não marque nada para o dia 5, dia 8 de julho, porque nós temos um compromisso aqui com a Voz da Costura, para você aprender mais sobre tecidos. Vamos chamar aqui, então, para conversar com a gente hoje, Bederete. Está preparada aí, Bê? Posso te chamar? Posso, né? Estou. Está preparada. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse primeiro para o nosso público. O pessoal está chegando agora. São costureiras, costureiras e modelistas. Todo mundo que está envolvido com esse mundo da costura. Seja costura sob medida, seja industrial, mas está todo mundo envolvido com isso. Então, eu trabalho... Comecei como costureira, né? Aos 14 anos, trabalhei um tempo na empresa e voltei a fazer trabalhos em casa quando os filhos nasceram, né? Que é para ficar em casa e cuidar dos filhos e tal. Aí fiz costura sob medida, fiz conserto. Essas coisas com máquinas comuns, normais em casa, né? Caseiras, no caso. E hoje, daí de lá para cá, os filhos cresceram e tal. E eu passei a ser... Voltei para a empresa. E tive em outras empresas e hoje estou há 18 anos na mesma. Então, tem uma longa jornada aí. Você é costureira também. Você costura. Eu costuro. Eu preciso entender de costura, de todo tipo de costura, né? Que tem que ensinar, tem que fazer operações, tem que criar operações. Às vezes, que não existe para criar uma peça, para ser com qualidade e tal. Então, tem toda essa... E desde a modelagem também, né? Entendo de modelagem, costura e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente entrar nas perguntas aqui que a gente tem preparado para fazer para você. Quando você resolveu entrar na costura, quando você começou a costurar, teve incentivo em casa? Tipo... A tua mãe costurava? Eu quero... Eu estou te fazendo essa pergunta, sabe por quê? Estou fazendo essa pergunta porque eu quero saber se tua mãe é parecida com a minha. É. Ela costurava. Inclusive, nossas roupas, nossas roupas de criança, era tudo feita pela mãe, né? Eu não ia na loja de comprar uma roupa pronta, comprava o tecido e fazia em casa. Muitas. Inclusive, comprava duas cores e fazia o bolsinho de uma cor e tal. Vestido da outra de outra cor. Então, era assim. E era uma boa costureira? Ou costurava, assim, por necessidade mesmo? É, costurava por necessidade, mas ela sabia que ela fazia bem feito. Lógico que hoje a gente tem toda a tecnologia, toda... Faz tudo diferente, mas na época ela costurava. Fazia calça, fazia vestido, fazia um monte de coisa. Camisa. Ah, eu usei bastante calça que ela fez. Calça, calça. Sim. Sempre teve máquina de costura em casa. Sempre teve. Então, não sei se foi dali ou foi a necessidade de costurar, de fazer a roupa. Não sei de onde veio essa coisa da costura. E daí, no começo, foi porque tinha que trabalhar e tal. 14 anos, tinha que trabalhar na empresa. Mas aí, tudo começou a se encaixar na empresa daí, né? Como em indústria. Eu te fiz essa pergunta e o pessoal que estava nos ouvindo, eu fiz essa pergunta para ela. Porque nós temos a mesma mãe, nós somos irmãos. Então, acho que antes da gente começar a falar aqui, a B é minha irmã. E a gente chamou ela aqui para conversar hoje. porque, realmente, a experiência dela é muito grande com indústria. E a gente faz tempo que nós estávamos querendo trazer alguém aqui que conhece o processo industrial da fabricação de peças e tudo mais. E não tinha ninguém melhor do que ela aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Então, seja bem-vinda de novo aqui. Agora que todos sabem que nós somos irmãos. E somos filhos da mesma mãe que costurava as roupas para a gente. Eu não me lembro direito, vou te confessar assim, que eu não me lembro direito. Para mim, as roupas que ela fez, eu não me sentia muito confortável com as roupas. Eu não sei se ela costurava bem ou não, porque eu era muito pequena. Mas, enfim, não posso falar muita coisa. Você, vamos começar a conversar aqui, então? Ok. Sobre a tua função. Hoje, na função que você está, você diz que costura, porque você faz a pilotagem também, né? É isso, eu faço a parte de pilotagem, que são as primeiras peças. A primeira peça desenvolvida pela estilista, eu coordeno a confecção dela. Ali, tudo que precisa ser feito na peça, melhorado, qualquer tipo de operação, tudo é resolvido nessas peças, nas primeiras peças, para depois ir para a produção. E, além disso, eu sou encarregada da costura, de um setor de costura que deve ter umas 60, 70 pessoas. Eu queria que você explicasse, assim, porque pode ser, porque, assim, a nossa região aqui, onde nós moramos, é um polo têxtil, né? É muito comum, a gente tem os termos utilizados em confecções na indústria têxtil, para nós é muito comum. Mas existem regiões que não tem, e talvez o termo pilotagem fique um pouco estranho, talvez, para algumas pessoas. Você podia explicar para a gente o que é essa pilotagem? A pilotagem é assim. Temos as estilistas que criam as peças, desenho no papel. Dessa, a estilista passa esse croquis desenhado com o modelo, o que ela quer de acessório, de zíper, de renda, de qualquer coisa que ela quiser que vai na peça, está tudo desenhado, escrito nesse croquis. Dali, desse croquis, vai para a modelagem. A modelista faz a modelagem da peça, e daí vem para mim, montar ela, costurar e fazer os ajustes necessários. E antes disso, pode ser que vai para a estamparia, pode ser que vá para fazer um bordado, ou fazer alguma outra coisa que ela queira na peça. Mas daí, ali, vem para mim, eu costuro ela, e se tiver algum problema, às vezes acontece de ter algum problema de modelagem, que não encaixa, que não dá certo. Então, é tudo feito nessa primeira peça, que é a peça pilot. E essas ideias, elas partem lá da estilista, de quem criou a peça, que falou, faz desenho croquis. Aí, pode ser que essa peça chegue para você e não dê certo, não vá para a coleção? Porque, de repente, não encaixa alguma coisa que ela pensou lá? Sim, porque o papel, ele vai aceitar tudo, né? O desenho ali, ela faz, beleza, saiu da cabeça dela, só que a gente tem que concretizar essa peça. Concretizar ela com operações que dêem certo para a produtividade, e pode acontecer que a peça saia, vá para a coleção e não seja escolhida, seja eliminada por não gostarem do tecido, não gostarem do modelo, pode acontecer. Acontece bastante, aliás. Essa viabilidade da peça, que a estilista tem lá a ideia, a modelista faz o molde, aí vai para você, para você pilotar. E o que você avalia nesse momento para ver? Porque eu imagino aqui que fazer a peça é possível, independente do que ela tenha pensado, né? Pode ser colado, pode ter acessório que for, dá para fazer. O que pode viabilizar, no caso da indústria? O que viabiliza? Seria custo? É custo, daí no caso seria custo de tecido, e custo de mão de obra muito elaborada, com muitas operações. Digamos que tenha um tecido que a estilista amor, adorou, mas ela quer fazer uma peça que vai uma gola com pedra e gola, com bolso, com prega, com um monte de coisa, e que esse tecido seja muito difícil de costurar. Ele se estica muito, ele não aceita ferro para passar, para fazer a gola e tal. Aí, muitas vezes, eu questiono se vale a pena continuar com essa peça, se a custurabilidade dela não vai ser produtiva. Aí tem toda essa jogada, que daí, de repente, muda o modelo por isso. E é muito possível que a estilista crie uma peça que seja linda, maravilhosa, mas é inviável para a produtividade. Deixa eu, antes de fazer outra pergunta que eu ia te fazer, deixa eu ver, a Lucinha fez uma pergunta aqui, que a Kelly colocou para nós. O molde das peças são iguais da costura de alfaiataria? Sim, sim. Não tem diferença? Não, não tem diferença, não. O mesmo molde que é utilizado para fazer uma peça sob encomenda, sob medida, vai ser um molde... É, vai ser, lógico, vai fazer alguns ajustes, né? Esse que é difícil, às vezes, a peça serve para uma pessoa, não serve para outra, né? Industrializada. Então, mas é possível. Aqui, a Yara pediu, eu imagino que seja pilotar, pilotar é costurar, é costurar, né? Isso, é, pilotar é costurar a primeira peça. Copiar o croquida aí, no caso, né? Você faz um projeto piloto para ver se vai dar certo ou não, né? Isso. E quando você fala, ver se a peça vai, na hora de costurar, ela vai ter produtividade suficiente e tal, porque também está envolvido com o custo, né? Se a pessoa não tiver produtividade, vai ser baixa produção, vai custar muito caro algum monte de obra. Essa produtividade, como é que funciona esse controle de produtividade dentro de uma fábrica? É você que faz isso também, né? Não exatamente, né? Não, tem pessoas que fazem esse controle, né? Cada peça que é costurada, cada operação que é feita, digamos uma camiseta, cada operação que é feita, ela tem um tempo padrão. Pegou bola, é um tempo. Fechou o ombro, é outro tempo. Pegou manga, é um outro tempo diferente. E toda essa produtividade, e tudo isso, soma lá embaixo, um tempo X. Aí, é somado quantas peças saem por dia, né? Daquela peça, para a gente saber a produtividade. Quantos por cento deu de produtividade. Então, pode ser uma peça básica, se consiga uma produtividade boa, uma peça mais elaborada, não se consegue a produtividade. Aí, acontece que o preço fica mais alto também, né? Então, quanto mais elaborada a peça, menos produtividade, mais caro ela vai ser. Isso, isso. Exatamente. Essa pergunta aqui da... Pode falar. Quer falar mais alguma coisa? Com a pandemia, mudou um pouco, porque as pessoas estão querendo peças mais confortáveis. Então, isso também mudou com a pandemia. A gente está fazendo mais peças confortáveis para ficar em casa, para ir no mercado, para, né? Mais gostosa de usar. Então, isso mudou um pouco com a pandemia. Pode falar. Sobre essa questão de produtividade. A gente sabe que a fábrica, a fábrica tem um ritmo de trabalho diferente de quem trabalha sob encomenda, né? Você já trabalhou nas duas coisas, sabe como é que é. Sim. Quando você trabalha sob encomenda, você tem que fazer o teu próprio controle de produtividade, você tem que saber quanto tempo leva para fazer as peças e tudo mais. Existe uma forma, talvez, de trazer, de usar esse... Eu demoro tanto tempo a fazer isso, tanto tempo a fazer isso, e controlar a tua produtividade na roupa sob encomenda também? É mais complicado, mas dá. Tem como. Só que é mais complicado, porque daí a roupa sob encomenda, você vai ter a cliente pediu assim, 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 né? Daí, geralmente, se prova a peça, então... Mas dá, dá para ter um controle de quantas peças você consegue fazer, de se a tua produtividade é boa ou não. Teria que ter uma planilha, né? De tempos, de quanto tempo leva e tal, para fazer um cálculo. Mas acho que isso pode ser uma coisa interessante para quem trabalha sob encomenda também, né? Conhecer a sua própria produtividade. Porque se você não conhece como você produz, a rapidez que você produz, como é que você vai avaliar, né? Para fazer uma peça. Acho que é um ponto importante para... Sim, sim. Com certeza. Porque se você levar muito tempo para fazer uma peça, o teu trabalho vai levar mais tempo e vai custar mais caro, né? Então, quanto mais rápido você conseguir fazer e com qualidade, né? Que é muito importante nessa... Na indústria e no geral, a qualidade. Tem que ter qualidade. Senão, tem que ter qualidade. 100%. Tanto por fora da peça costurada como por dentro. Ah, o avesso da peça, né? O avesso da peça. Tem que estar bonita, tem que... Não pode se manchar. Exatamente. Maria Fátima Caetano da Silva. Ela fez uma pergunta que eu acho que você já respondeu sobre isso, né? Pode acontecer da peça piloto ser rejeitada pelo custo? Pode. Pode acontecer. Pode acontecer de ser rejeitada. Acontece bastante. Uma coisa que eu queria te perguntar é sobre a escolha das peças. Porque a estilista pensou na peça X, né? Sim. Aí foi para a modelista. A modelista desenhou. Fez o molde. Passou para você, você pilotou. Tá, dá para ir. Mas a partir desse momento, é você que decide isso? Essa peça vai para a coleção? Essa não vai? Essa não vai? Essa vai? Essa não vai? Ou passa por algum filtro depois disso ainda? Não. Ela passa por um desfile de escolha. Na verdade, assim, para uma coleção, digamos, de 100 peças, as estilistas vão desenvolver umas 150. Então, tá. Aí é feito um desfile com modelos mesmo, né? Desfilam essa peça. E ali tem lojista, gerente de produção, até dono da empresa, ou sei lá, quem quiser ser convidado para esse evento, né? Quem eles acharem que deve avaliar essa coleção. E dali é escolhida as peças que ficam fora e que entram para a coleção. Então, não entra 100% do que é feito. Já faz uma quantidade maior, porque vai ter essa avaliação de público, inclusive? De público. Do que é mais vendável, do que está mais em alta. Então, é feita uma escolha. E esse processo de desfile interno, assim, para a escolha das peças da coleção, é algo comum nas confecções? Ou é algo que acontece na empresa que você trabalha? Ou é comum, assim, no geral? Não, é comum, é comum. É normal ter essa escolha, ter essa opinião. Porque se eu criei a peça, é óbvio que eu vou querer que ela seja feita, que ela seja divulgada, que ela seja fotografada, que seja vendida. E as pessoas de fora, elas vão ter outra visão disso, né? Se é vendável, se não é, se é bonito, se é feito e tal, né? Então, tem que ter essa escolha. Pode continuar, depois eu falo. Porque, de repente, o estilista vai dizer, ah, essa peça é linda, maravilhosa, eu criei ela, mas 90% do público não gostar, né? Hum, aí nesse caso, nesse desfile, tem uma avaliação, de alguma forma? Existe. Existe uma avaliação. Uma avaliação do que é vendável, do que não é vendável, do que, né? O que vai se fazer, conseguir vender mais, o que vai se conseguir vender menos. Eu imagino que isso aí também dá pra trazer pra, assim, pra... Pra quem trabalha sob medida também, porque quem faz, trabalha sob medida, ou então fabrica uma peça personalizada, assim, coloca pra vender, tem muita gente também que faz isso, né? Fabrica um vestido lá e coloca pra vender. Isso é uma ideia também, porque não que você vá fazer um desfile pessoal, mas a gente pode fazer uma relação entre esse desfile, com várias pessoas assistindo, com as redes sociais, né? Você coloca uma peça tua na rede social pra ver o que o público acha daquela peça e tal. Isso, é uma ótima ideia. E com base nisso é que a pessoa vai saber se dá segmento naquela peça, se não dá, né? Isso. Dani, o piloto tem a necessidade de ser no mesmo tecido pra ver o caimento? Sim. Porque pode ser feito num tecido, ficar bonito ali, da maravilhosa, ter um caimento bom, e pode ter sido feito num outro tecido que vai ficar um tecido armado, feio, não combina com a peça. Então, é interessante que já vai nascer no tecido que vai ser feito. O lote daí, o restante. Você tem que fazer o piloto naquele tecido pra avaliar tudo como vai ser o final, né? Pra avaliar tudo, sim. Até, no nosso caso, a costurabilidade da peça. Às vezes é feito uma peça num tecido novo e é feito avaliação de uso também. Alguém usa essa peça, lava, pra ver se não soltou tinta. Às vezes é feito tecido de duas cores, às vezes é feito teste pra ver se não vai migrar um pro outro e tal. Então, é importante ser no mesmo tecido. E quem é, não sei se é uma pessoa, ou se é um grupo, ou se é todo mundo que define, mas quem que define quais tecidos vão ser utilizados em uma peça ou numa coleção? De onde é que vem essa definição? Você quer dizer antes da estilista? Tipo assim, tem um processo antes, não, quem escolhe o tecido, porque o estilista que faz isso, eu quero esse modelo nesse tecido. Sim, exatamente. Ela faz isso. Elas têm as amostras de tecido e elas vão escolher, eu quero essa peça nesse tecido, essa que fica mais legal nesse e tal, elas que vão direcionar. Mas ela... De trocar a peça também, tipo assim, troquei, trocou no meio do caminho, uma peça saiu num tecido e eu trocava pelo outro porque ficou melhor. Então, só fazendo pra ver. Mas, e o tecido, no caso, elas que buscam a tendência de tecido ou essa tendência chega pra fábrica, chega pra vocês, assim, alguém que traz esse tecido? É, existe os dois lados, elas buscam, né, a informação, muita informação, né, sobre tecido, tendência, e existe o representante, as pessoas que vendem tecido no caso onde eu trabalho, que trazem as tendências, né, do tecido, as estampas, o tipo de tecido, então, elas buscam isso também, e o tecido também vem ao encontro, né, sempre tem os vendedores de tecido que trazem. Sim, os representantes é que trazem as ideias, o que tá na tendência, o que tá, e o que eles querem vender. Também, também. E aqui tem uma pergunta da Janaína, que casou com uma pergunta que eu tinha aqui também. Ela, como começar uma confecção pequena, assim, que, com a experiência que você tem aí, 30 anos, vivendo dentro de uma confecção, quais seriam os primeiros passos pra isso, pra começar a fazer uma confecção? Então, a pessoa que for querer montar uma confecção, a primeira coisa que ela vai ter que saber é o que que ela quer fazer, né? Vou costurar camiseta, vou costurar pijama, vou costurar jeans, vou costurar lingerie, porque se sair dessa, desse comum ali, né, que é a camiseta, que usa overlock, usa uma bainha, né, ela vai ter que ter outros tipos de máquina. Então, pro jeans tem que ter máquina específica pra jeans, pro lingerie são diferentes as máquinas, então, se ela tem que saber o que que ela quer, se ela quer, qual é a direção que ela quer tomar. Mas, agora, na verdade, sim, seria um, como a moda tá confortável pras pessoas, tem o interesse nas camisetas, tem muita camiseta, bermuda, saia não é, como fala, calça, de moletom, moletinho, mais confortável, é uma moda aí, assim, teria que ter duas máquinas pra conseguir fazer, então, essa é a parte mais fácil de entrar, é nesse ramo. Então, o primeiro passo é mapear aquilo que você não pode fazer de tudo, né, abrir uma confecção e querer fazer vestidos, fazer modinha, fazer roupa social, vai ter que escolher alguma coisa. Vai ter que escolher uma direção. E esse fato de estar nichado aí, de nichar o mercado, você trabalhar com um tipo de produto, tem a importância do mercado nichado mesmo, né, porque você se especializa em fazer alguma coisa, mas é o fato de que você vai começar também, é isso que você falou aí, se você quiser começar fabricando tudo, eu vou precisar de todas as máquinas possíveis, né, tem que ter toda uma estrutura muito grande pra conseguir fazer. Sim, sim. Então, tem que pensar em alguma coisa antes. É, mas já direcionar o que que quer, né. E a Tamara tem uma pergunta aqui também, qual o tipo de confecção que você trabalha? Eu trabalho com moda feminina adulto. Então, eu acho que é o nicho de mercado mais complicado pra trabalhar, porque mulher quer novidade todo dia, modinha, então, é uma... e a moda muda muito rápido, é uma corrida contra o tempo. Então, tu vai estar criando hoje, nós estamos criando o inverno do ano que vem. E é uma quantidade grande de peças, porque sempre, todo dia, sempre as mulheres querem novidades. Então, e principalmente assim, ah, vou numa festa, vou sair, quero um vestido novo, uma roupa nova, uma coisa diferente, né. Então, a mulher é bem... tem que ter bastante variedade. Mas, ao mesmo tempo também, mulher compra muita roupa, né. Muita roupa. Graças a Deus. Se você fizer um... faz um trabalho bem feito, uma roupa bem feita, você vai vender, porque tem dois nichos, assim, que eu imagino, você que vive da confecção, e também você pode ver se estou certa ou não, mas acho que a roupa feminina e infantil, né, são duas coisas que... são duas necessidades, né. Sim. É, e são duas necessidades diferentes, na verdade, porque o infantil, ele tem que ser barato. Porque a criança cresce muito rápido, a mãe não vai comprar roupa cara sempre pra criança, né. Então, tem que ser barato. O adulto, pode ser mais elaborado, um pouco mais caro, né. Então, existe essa diferença entre as duas. E a criança cresce rápido, deixa a roupa pra trás, e, né, a mãe vai ter que doar. Ou fazer mais um filho, né. Mas, as mulheres, elas gastam mais em roupa. Isso. Mais cara, digamos assim, né. Sim, sim. E o adulto, principalmente o adulto feminino, ele precisa ter muita qualidade. Qualidade de tecido, em conforto, durabilidade, se veste bem, se favorece a mulher ou não, né. Então, tem vários fatores aí. E é um, é um, é bem difícil, é um leque bem difícil de agradar a todos. A Miriam perguntou, como faz para trabalhar na confecção? Como fazer para trabalhar com confecção? Eu não sei se ela quer abrir uma confecção, se ela quer trabalhar numa confecção, mas, imagino que seja trabalhar com confecção, né. Trabalhar com confecção mesmo. Então, assim, costureira, é uma profissão que dificilmente vai ser substituída por por uma máquina. Só uma máquina trabalhada, como existem milhares de outras coisas que é substituível. A costureira, a mão boa de uma costureira não se substitui. Então, assim, tendo uma, ela sabendo costurar, tendo uma boa qualidade, uma produtividade boa, ela consegue trabalhar em qualquer lugar. Na nossa região, aqui, principalmente. Quantas costureiras vocês têm na empresa hoje? Acho que em torno de 70 dentro da empresa. 70 costureiras? É, 60, 70. E não existe nenhum processo da costura de uma peça que é automatizada? Existem algumas, algumas, que são automatizadas, mas daí, geralmente no jeans, no jeans tem muita automatização, mas no jeans, é que daí tem que ter bastante quantidade para valer a pena ser automatizado. Então, no nosso caso específico, a gente, lógico, a gente tem muito, existe aparelhos, calcadores, máquinas, existe uma série de coisas que ajudam, que melhoram a produtividade, que a qualidade fica melhor, tudo, só que o essencial, o essencial é a mão da costureira. Então, essa é insubstituível. Porque os tecidos são muito, eles são, eles se esticam para um lado, se esticam para o outro, eles praticamente têm vida, né? Então, eles, aí se junta tecido, um tecido diferente do outro, vai costurar, então tem que ter uma mão muito boa. Então, bem treinada. Isso não tem como substituir mesmo, né? Porque é a... E depois, os olhos de quem avalia também a qualidade do que vai sair, daquilo que ela está fazendo. Sim, sim. A qualidade, no nosso caso, a qualidade é muito importante, porque você encontra muitas peças baratas por aí, mas vem com a qualidade muito inferior, né? A Miriam tem que... Tem costureiros que trabalham em casa, no caso da fábrica de vocês, ou não? Temos, temos. Várias. Ah, é? São facções, que a gente chama aqui, né? Temos bastante. Eu não sei te dizer exatamente a quantidade, mas temos. Então, 70? 70 dentro da empresa. Dentro da empresa, só. Dentro da empresa, mais ou menos isso. Eu não sei exatamente a quantidade, mas gira em torno disso, né? E fora da empresa, tem várias facções fora, que é o que a maioria das pessoas, das confecções, das fábricas, faz essa opção de levar a peça para a costureira fazer em casa, ou que ela tenha uma salinha de costura, ou tem duas, três pessoas que trabalham. Então, tem bastante disso. Aham. E isso é uma coisa para quem quer começar a fazer uma confecção também, aqui na nossa região, uma coisa mais comum, Santa Catarina e tal, de ter essa questão da facção, que são pessoas que prestam serviço. E existem algumas confecções que acabam não tendo nenhum funcionário. Contrata tudo terceirizado, né? Existem vários aqui na região, né? Existem várias, várias. Acabaram fazendo só piloto e depois o resto é feito tudo fora. E essa é uma opção para quem quer começar uma confecção, talvez seja uma opção mais barata, porque você não precisa montar uma estrutura toda, né? Se você tiver esse conhecimento de quem faz esse trabalho de facção, que aqui a gente chama de facção, né? Que são as costureiras que fazem o serviço terceirizado para indústrias mesmo. Isso. Tem casos que tem duas costureiras que trabalham duas, três, quatro máquinas e conseguem fazer um determinado tipo de peça super, né? Bem feito e ganhar uma graninha boa. Então, e aqui em Jaraguá, principalmente, temos muito, bastante. Às vezes tem filho e daí não quer sair de casa e acaba trabalhando em casa. Aham. A Tamara tem uma outra pergunta aqui. Como que se paga ou uma costureira horas trabalhadas ou não? Como é que é? É, no nosso caso são horas trabalhadas por hora, de ganho por hora. Mas tudo registrado, é tudo por CLT mesmo, né? Tem, no caso, as terceirizadas são empresas que prestam serviços e as que estão dentro são funcionárias mesmo. Sim, isso. Geralmente são, fora são, com duas, três pessoas é geralmente bem, né? Empresas só de duas pessoas que ficam fora, mas todas elas legalizadas. Então, aí existem duas, duas oportunidades para quem é costureira. Ou abrir uma confecção ou trabalhar como faccionista, que é costurar para as indústrias também, né? Existe essa possibilidade. Sim. Tem muitas indústrias que precisam de pessoas costurando, né? Sim. Tipo assim, pode conciliar, de repente, as duas coisas, né? Faz facção um determinado tempo e faz a sua própria coleção. A sua própria coleção. Então, você aponha, né? A sua própria coleção, suas próprias peças em outro determinado tempo. Se não vender o que ela fez, ela teria um outro ganho que seria facção, né? Acontece bastante assim. É uma boa mesmo. Eu queria só comentar um negócio, talvez você pode confirmar isso, mas quando você estava falando ali de ainda da produtividade, porque você vai, eu não sei como é que eu consegui trazer isso para cá, mas eu queria fazer uma relação também de indústria com quem fabrica sob medida, que faz ou que faz conserto, enfim, mais quem trabalha sob medida, para trazer essa produtividade para dentro também, porque você, a importância de controlar o tempo que você leva para fazer cada peça, tal, cada parte da peça e tudo mais, depois montar tudo, ver quanto tempo você leva, mas vejo que uma coisa, no momento você falou alguma coisa sobre isso, de você investir em tecnologia, investir em novos equipamentos e em novas máquinas e tal, que são coisas que você, quando você faz de certa forma, assim, um controle da tua própria produtividade, você avalia também a necessidade de você investir em uma máquina nova, você investir num equipamento novo, é para você avaliar onde que tem o gargalo, digamos assim, Isso, isso, existe uma afinidade de aparelhos que podem ajudar, de, de, como que eu vou falar, de técnicas, de, de, de como fazer, e existe muito a criatividade da pessoa, né? Assim, a criatividade, a gente cria muita coisa, assim, que não, né? A partir da necessidade, você acaba criando uma técnica para fazer o, a peça, ou, de repente, um aparelho, né? Então, é uma infinidade de coisas que você consegue, com criatividade, fazer, render mais. Questão de avaliar esse, esse rendimento no trabalho para ver onde que está o problema, né? Isso. Às vezes, você está fazendo, demorando demais para fazer uma coisa, você não consegue perceber onde é que está o, onde que você está errando, né? Para produzir menos. Sobre a pandemia, as indústrias sofreram no início da pandemia, né? Teve um, porque o comércio fechou, toda aquela coisa assim, como é que está hoje o mercado têxtil? Então, 2020 foi bem, o 2020 foi bem complicado, né? Porque, além de estar fechado, fechado o comércio, ninguém saber o que fazer exatamente, ainda tinha os atestados, né? As pessoas ficando doentes. Uma pessoa da família pegou, todo mundo fica isolado. Então, teve essa complicação ali, que é um, um custo para a empresa, que eu acho que jamais se teve tanto atestado no ano numa empresa, como teve em 2020. Mas, está se reerguendo, melhorou bastante já, né? A gente já vê, assim, que as pessoas estão comprando, né? Então, está melhor, está bem melhor. 2021 já teve uma... Já melhorou, já teve uma melhora. Boa. Então, assim, quem está pensando em investir numa confecção, ainda é um bom negócio, né? Porque... Ainda é um bom negócio, assim, lógico que você for fazer vestido de festa hoje, você não vai vender, né? Porque não temos, né? Festa, casamento, essas coisas, então é muito restrito. Mas ainda, ainda se vende bem. Ainda se vende bastante. Ainda tem mercado para todo mundo. Olga Simões. Olha, se eu vou ter a minha confecção, preciso saber se for outras pessoas costurar, como devo pagar? Mensal ou semanal? Geralmente, no nosso caso, é mensal, né? Se ela vai pagar para outras pessoas, daí, cada caso, cada pessoa vai querer cobrar de uma maneira, né? Mas geralmente se paga mensal. a pessoa que trabalha para ela o mês inteiro, daí fecha o mês e paga mensal. Mesmo no caso de... Por operação também. A gente tem todas... Por isso que se tem todas as operações que se faz na peça separada. Porque pode acontecer de uma pessoa conseguir fazer uma... Digamos, né? Um exemplo, toda a bainha de uma camiseta e a outra não tem essa máquina. Então, paga-se só a bainha da camiseta para ela e o resto da peça para a outra. Pode ser feito assim também. Vai uma parte para uma, uma parte para a outra? Isso. O que eu ia falar aqui? Mesmo no caso de facção também acontece isso. Você não vai pagar cada peça ou a cada envio de peças que você... Você, como indústria, manda lá para uma terceirizada. É mensalmente que é fechado isso e paga mensalmente também, né? Sim. Mesmo sendo uma outra empresa. Isso. E funcionário, funcionário funciona como manda a lei, na verdade, né? Sim, sim. A lei trabalhista, né? Você é obrigado a pagar conforme a lei trabalhista mesmo. Sim, exatamente. E aí, eu acho que cabe dizer para quem tem interesse em fazer uma confecção, esse tipo de informação trabalhista é uma coisa bastante, bastante, vou dizer, não complicada, mas ela exige um pouco de atenção, né? sempre busque apoio de um contador, de alguém que entende do assunto, porque quando envolve lei trabalhista é sempre mais complicado de lidar, né? Sim. Agora, para a gente concluir a nossa conversa aqui, tanto a indústria como quem fabrica sob encomenda tem que vender aquilo que faz. Como é que é o processo na indústria de venda? Porque passa todo o processo da estilista, vem o tecido, ela pensa na ideia, traz tendências, escolhe o tecido, vai a modelista, faz o pilotagem, passou na coleção, lá no desfile de escolha. E agora? Como é que faz? Como é que vende? Aí, se produz, no nosso caso, a gente produz uma quantidade de peças para fazer mostruário. Então, para cada representante vai uma mala de mostruário com uma peça de cada modelo, né? Então, para o representante ter essa peça em mãos para poder vender que é mais fácil. Além disso, temos o catálogo também, catálogo de... que é fotografada todas as peças, todas as cores e tal, para a venda. Aí, o representante sai com o catálogo e com a mala de mostruário. Então, é um investimento bem alto para poder vender. Isso no caso de uma indústria como essa que você trabalha, que já é uma indústria também que... Quantos anos tem essa indústria? Bastante tempo já, né? 28. 28 anos. 28 anos. Então, aí nós temos uma forma de venda que é através de representantes, catálogos e mostruário e tudo mais que certamente você vai começar uma confecção hoje e não vai começar no mesmo nível. Com representantes espalhados pelo Brasil, com... vai fabricar... Porque isso é um investimento muito alto, como você mesma falou. Muito alto e muito tempo, né? Levou para chegar nesse nível, levou 20 tantos anos para chegar no nível assim, né? Então, é... É a coisa que vai devagar. Tem que começar bem modesto, né? Inclusive, a empresa que eu trabalho começou bem... Bem assim, fazendo... Cortando e estruturando em facções, em pessoas fora da... Não tinha uma empresa, uma estrutura, tudo como tem hoje. Começou pequeno e cresceu bastante. Cresceu, sim. Então, para quem começa hoje... Não, deixa eu... Eu ia perguntar outra coisa. Eu ia perguntar isso. Só para fechar essa questão da venda, assim... A empresa de vocês vende pela internet também? Tem venda pela internet? Vende também? Também vende. Também vende. Em percentual, saberia dizer, assim, o que que... Ou está migrando para a parte da internet? O representante ainda é o mais forte? Não, o representante ainda é o mais forte. Ainda é o mais forte. As lojas são o mais forte ainda, né? A pessoa entrar na loja, provar a sua peça e comprar, ainda é o mais forte. Ainda estou sendo. Mas vender pela internet é uma realidade também, já. Uma realidade também, exatamente. Por isso que, então, a venda pela internet, ela é... É um pouquinho mais complicado porque a pessoa vai comprar a peça, você vai ter que ter no teu catálogo de venda na internet, você vai ter que ter as medidas exatas da peça. Então, tem que seguir padrão exato de medidas de decote, de manga, de cintura, de... Tem que estar exatamente na medida para vender pela internet. Porque se a pessoa vai comprar, ela tem que confiar naquelas medidas. Então, tem que estar exatamente na medida. tem um pouquinho essa dificuldade para comprar roupa pela internet e é um pouquinho mais complicado. Calçado, você sabe, eu uso aquele número, compra e tal, mas o M, dependendo da modelagem, ela varia um pouco, né? Por isso, sempre tem que ser uma medida exata. A Lenilde disse aqui, os meus olhos e ouvidos brilham quando me deparo com esse assunto. É uma pessoa que está querendo entrar no mundo da confecção, né? Antes de eu te fazer a última, eu queria para as pessoas que chegaram depois e que não viram, eu quero falar de novo aqui e quero convidar você também para você assistir na semana que vem, se você tiver tempo. Nós vamos fazer uma semana totalmente dedicada a tecidos para que aquelas perguntas que você sempre quis fazer sobre tecido, que tecido que eu uso, malha, tecido plano, o que é tecido plano, o que é malha, como é que é fabricada, como é que eu escolho, o que é moletom, moletinho, o molecóton, enfim, tudo isso, a gente vai trazer pessoas aqui que entendem do assunto na semana que vem para falar sobre isso. E eu vou passar mais uma vezinha aqui a nossa chamadinha que nós fizemos aqui para a semana que vem, do dia 5 ao dia 8 de julho. Já voltamos aqui. É isso aí, guardem essas datas, então, 5 a 8 de julho, nós vamos falar muito ainda essa semana sobre isso. E semana que vem a gente começa com esse evento. É bem importante as pessoas conhecerem os tecidos, os tipos de tecido, o que vai fazer, é bem interessante. Para quem não conhece, não tem conhecimento dos tecidos, essa parte é bem interessante. E principalmente para quem quer começar, porque está pensando em fazer uma confecção, enfim, está trabalhando com costura, quer empreender na costura, que é importante você entender os tecidos e conhecer qual tecido vai utilizar e tudo mais. Até, a gente estava conversando esses dias sobre a questão de fazer uma roupa com linho, que é uma roupa muito bonita, que fica lindo, qualquer peça com linho é legal, todo mundo gosta, mas você senta na cadeira e sai com ela amassada. isso já é um empecilho, porque você faz uma peça em linho, quem conhece o linho dificilmente vai comprar ou tem que gostar muito para comprar uma peça em linho puro. Pois é. É elegante, é elegante, é muito bonito, mas é um tecido que é super amassa. Quem não gosta de passar roupa jamais compra um linho. Pois é, e aí são detalhes importantíssimos de você conhecer do tecido para saber que tipo de tecido você vai utilizar nas peças que você vai fazer. Se é vendável, se não é vendável, o que é o poliéster, um poliéster bom, um poliéster não bom e assim por diante. Então, todo mundo convidado para a semana que vem para entender tudo sobre tecido. Eu queria que você deixasse aqui uma palavra tua, você conhecendo profundamente a vida da indústria têxtil, eu queria que você deixasse uma palavra para quem está querendo começar como essa pessoa ali que disse antes, acho que ela é Nilde o nome dela, que os olhos dela brilham quando fala sobre esse assunto. A gente vai ver que tem um projeto, tem um sonho, tem a vontade de abrir uma confecção. O que você diria? Qual a dica que a pessoa tem que seguir para ter sucesso ou talvez um cuidado que tem que tomar na hora de fazer esse planejamento? O que você diria? É um ramo assim, é difícil de entrar porque ele é um negócio que tu vai vender para as pessoas e é difícil agradar a todo mundo, uma peça vai agradar meia dúzia e outra meia dúzia não e assim por diante, mas se você fizer uma coisa bem feita com qualidade, mesmo que seja uma camiseta, digamos que uma camiseta com uma gola bem entregada, uma manga bem entregada, uma banha bem feita, bem apresentada, bonita, ela vai vender. Então, em primeiro lugar, a qualidade. Qualidade no tecido, qualidade na costura, aprenda a fazer, bem feito, bem bonito, bem caprichadinho e tal. Uma camiseta feia por dentro, toda cheia de emenda também, não dá, né? Então, acho que a gente vê muito nas roupas importadas que são super baratas, mais baratas que a nossa, importadas China, principalmente, mas se tu olhar a qualidade é bem feia, assim, né? Então, a qualidade é muito importante nesse ramo. Uma coisa pra ser cuidado. É. E aprender, né? Aprender, porque a costura, eu tô muitos anos nessa profissão, nesse meio, e a gente aprende coisa nova todo dia. Tem que se reinventar todos os dias. Sim, sim. Muito importante aprender. Sim. estudar bastante, né? E a gente sempre fala aqui que muito além, principalmente pra quem quer começar um negócio, além de você saber costurar, de você aprender a costurar, de você aprender a, assim, a função em si, é aprender a administrar também, né? Você saber buscar informações, estudar sobre como administrar o teu negócio também. Pra que, de repente, não comece e degringole, assim, logo em seguida, né? Tem que saber o que tá fazendo mesmo, né? Sim, exatamente. Estudar muito sobre o assunto. Mas, então, tá bom. Eu agradeço pelo seu tempo. Eu sei que você acorda cedo pra ir trabalhar, mas... Já derreita dormindo ou não? Ah, tá cedo aí. Não, já não, tá cedo aí. Tá cedo aí. Então, tá bom. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui. Obrigada pela convite. Tenho certeza que agradou muita gente aqui, esclareceu muita dúvida. Se tiverem mais dúvidas, vocês tragam essas dúvidas pra gente aqui, que a gente tenta, de repente, fazer um intermédio aí, trazer essa resposta pra vocês. Isso aí. Então, tá bom. Tchau, boa semana. Boa semana pra todo mundo. e muito obrigado pela presença. Tchau.